A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no programa Evolução em Dois Mundos e nesse capítulo quinto da obra em que André Luiz denomina células e corpo espiritual, hoje nós vamos entrar na questão do automatismo celular. E ele começa dizendo assim, é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo em desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento interestecial de vinculação das forças fisio-psicosomática, interestecial, quer dizer intermediário, tá? Obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este, que é a custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução da tarefa que a vida lhes assinala. Então, a gente está vendo aqui já uma adequação, né? E a gente já falou sobre isso, sobre o nosso corpo para as nossas tarefas. Então, a gente vem com o corpinho preparado para as tarefas que precisamos realizar. A questão é que nem sempre a gente observa o preparo e esse preparo é de possibilidades e limitações, uma coisa e outra, e nem sempre nós nos ocupamos das tarefas que necessitamos realizar. É o que a doutrina fala, que a gente avisa, não sabe onde é que estão os nossos próprios interesses, e é no Livro dos Espíritos, na questão 799, Lei do Progresso, em que Kardec estuda, os Espíritos nos trazem, da influência do Espiritismo no Progresso, e quando ele traz isso, ele na 798, ele fala sobre a questão do materialismo, né? Então, na 799, ele pergunta assim, de que maneiro o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos falam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura, velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cores, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, quando o André Luiz fala aqui, né? Que essa natureza da organização celular está de acordo com aquilo que se serve, aquilo que serve a utilidade que vai ter na tarefa do Espírito, no projeto reencarnatório. E esse trabalho é perfeito, é perfeito mesmo, mas é regulado pela mente humana, pela mente encarnada, é um instrumento que está em suas mãos. E essas unidades celulares se renovam, se multiplicam, né? De maneira incessante para a execução da tarefa que a vida lhes assinala. Mas para isso, meus queridos, eu tenho que trabalhar os olhos de ver, eu tenho que trabalhar a minha sensibilidade para eu perceber onde é que se encontram os meus verdadeiros interesses. Porque muitas vezes eu coloco como verdadeiro o interesse falso. Eu coloco como verdadeiro algo transitório que vai me desgastar tanto, vai me ocupar tanto tempo e aquilo não tem nada a ver com o meu futuro e nem com o meu presente. Não era um assunto da minha conta. Eu agora lembrei da minha avó, quando alguém, alguns de nós, né? E foi uma educação da infância, falava alguma coisa, principalmente sobre a vida de alguém, sabe, que ia falar e tudo. Eu falava assim, vem cá, esse assunto é da sua conta? Esse assunto é do seu interesse? E graças a Deus, esse tipo de educação freou um tanto a nossa maledicência. E Emmanuel fala, a vida dos outros é dos outros. E a gente às vezes se ocupa muito. Quantas vezes eu me ocupo em destruir uma ideia sem construir a outra? Porque ele fala aqui que o espiritismo, ele vai ajudar, contribui no progresso, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Mas como é que o espiritismo destrói o materialismo? Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. E como é que o homem vai compreender onde se encontra o seu verdadeiro interesse? Através do estudo, que vem sempre sugerido por um grande exemplo. É naquele momento que eu falo assim, meu Deus, como é que o fulano que tinha tudo para ser reclamão, que tinha tudo para ser infeliz, tem alegria de viver? Como é que essa criatura, com tantos problemas, é tão solidária? Como é que essa outra, com tantas dificuldades, ela ainda se aventura, ela sai de sua casa para ajudar o próximo? Como é que essa outra criatura, tão inteligente, podendo fazer tanta coisa, dedica o final de semana para uma tarefa, que não traz nada para ele, nem título, nem aplauso? Como é que isso acontece? Como é que esse outro, que o ente querido, que o amor dele partiu para a vida espiritual, está se comportando? E é aí, meus amigos, é aí mesmo que a gente começa a ver e a pessoa fala assim, ah, é porque eu conheço uma doutrina, eu pratico uma doutrina que é a doutrina espírita. E aí, nesse momento, a gente muda o ponto de vista, a gente começa a querer saber e começa a ver até a querer ser igual. Ainda há pouco mesmo, a gente interrompeu a gravação para conversar com uma amiga. Essa amiga teve um nódulo no seio, operou, ficou tudo bem, agora começou a aparecer um nódulo no outro. E ela falou, vai ter que fazer uma biópsia, tem que ver se é cirúrgico, se é maligno, se não é. E ela disse, é o mesmo médico, que num primeiro momento, quando ela chegou lá, e teve a notícia, não precisa ter alguém, aí ela falou, não precisa ter alguém, não. Eu estou, pode falar que eu estou com Jesus aqui. E aí, ele deu a notícia, ele ficou meio espantado com a reação dela, eu disse, não, vamos lá, vamos fazer a cirurgia, vamos ter os procedimentos, né? E está tudo dentro do cabimento da lei de Deus. E aí, agora ela voltou, e aí, quando ela voltou, né, ele olhou para ela e falou assim, Ah, você é aquela de Jesus, né? É aquela que fala que Deus está perto, né? Olha só, gente. E ela já fez essa última cirurgia, já tem uns três anos, mas ele não se esqueceu dela. E aí, ele falou assim, é a senhora, né, que é espírita, né, que lê as coisas. Eu ando lendo umas coisinhas. Olha só, gente. Então, é esse exemplo, pelo comportamento diferenciado, que vai fazer com que o outro queira, queira. Abraçar essa ideia não é para ser bonzinho, não. É porque na hora da grande dor, ela vai oferecer suporte. Ela vai oferecer condições para o espírito ficar bem. E quem é que não quer ficar bem no momento de dor? Todos nós. Então, é por isso, queridos, que estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo quinto, que fala sobre células e corpo espiritual, estamos no sub-item Automatismo Celular. E agora temos um outro sub-item, que é Efeitos do Automatismo. E André Luiz vem dizendo para nós assim, Perfeitamente compreensíveis nesta base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos. Então, nessa época, André Luiz já se assinoreia dessa questão, dessa cultura artificial de tecidos orgânicos, a gente vê principalmente a questão da pele. Principalmente a questão da pele, né? Nessa recuperação de queimados, né? Isso é uma forma artificial, mas que se consegue muita coisa boa, né? Seja da epiderme ou do cérebro, aí ele fala, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo. Quando mergulhado em soro, que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Ter corridas algumas horas, os produtos de... Então, a gente sabe que mantém e que trabalho belíssimo é para as questões dos transplantes, né? A corrida que a criatura faz, que aquela equipe toda faz para chegar na hora certinha. Chegar na hora certinha. Aquele órgão para ainda ser aproveitado, para ainda ser utilizado. É um trabalho belíssimo, belíssimo mesmo, de dedicação. Tanto a dedicação da família doadora, da família doadora, que respeitou o desejo de quem desencarnou, e às vezes até quem desencarnou não pensava, no caso dos jovens, mas a família, nessa consciência, resolve doar os órgãos, como eles falam lindamente, para que seu filho viva, né? É através desse bem que é feito pelo outro, através desse aproveitamento. E a gente sabe que é tudo dentro do cabimento da lei de Deus. Quantos casos maravilhosamente bem-sucedidos? Quantos casos? Ah, mas tem outros que não conseguem. Pois é, não conseguem, porque estava no cabimento da lei a não-consecução daquele processo. E aí ele coloca, decorridas algumas horas, os produtos discreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas, se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que desmarca a atividade do edifício corpóreo. E a gente lembra, até nos seres unicelulares, lembra da ameba? Que tem a absorção de substância e a excreção de substância. E o que é a excreção? É lançar fora aquilo que não serve, aquilo que não foi aproveitado para a nutrição. Então, essas células que são tiradas do corpo de alguém, né? Elas continuam vivas nesse mesmo processo. Tem lá o soro, olha esse meio líquido que nós vimos ainda há pouco, em que oferece a nutrição, mas, mas, há a excreção também. E aí, o que tem que fazer? Tem que ser renovado o soro, para quê? Para que não haja contaminação, porque senão, vai se perder, né? É como, é muito fácil de pensar, né? A criatura num ambiente sujo, vamos colocar assim, é uma imagem, mergulhada num ambiente sujo, mergulhada ali. Vamos colocar num líquido sujo. O que vai acontecer? Daqui a pouco, ela vai adoecendo, né? E daqui a pouco, ela vai perdendo a condição, até que chegar o momento que ela vai desencarnar. Não é assim? Então, as células, como são unidades vivas, elas funcionam da mesma forma no particular, quanto no coletivo. E ele continua assim. Todavia, fora do governo mental que as dirigiam, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. E aí a gente começa a pensar que vai haver um transplante, ele vai para um outro organismo, mas a partir dali, é outra mente que vai governá-la. Então, ela vai ter um comportamento, vamos dizer assim, o comportamento celular será diferente, porque agora o dono é outro. Certo? Quem está ordenando é outro, com outros pensamentos, outros sentimentos, outras atitudes. Então, se a determinação é diferenciada, ela não vai funcionar da mesma forma que ela funcionava naquele outro todo, naquele outro organismo. E ele continua a nos explicar assim. As células nervosas, por exemplo, com suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas. E as que atendem nos músculos ao serviço da contração, se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Então, a célula nervosa não vai reproduzir essas fibrilas, né? E a gente até vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? De não ser do mesmo jeito. De não ser daquela mesma, dentro daquela mesma conjuntura, porque ela está no outro meio. E ele fala que as células, né? Que atendem nos músculos ao serviço de contração, aquelas células que servem para contrair o músculo. Agora mesmo, eu fechei a mão. Tem as células que são responsáveis por essa atividade, né? Por essa mobilidade. E ela, se elas saírem do meu corpo por uma doação, elas vão se desdiferenciar e elas vão para o tipo conjuntivo, né? E o que é o tecido que a gente aprende? Esse tecido conjuntivo. A gente vê aqui, ó, na nossa orelhinha, né? Nas nossas fossas naçais, não é isso? Ele está ali. Esse tecido é as células agrupadas para formar esse tecido conjuntivo. E aí ele vem dizendo, para que a gente consiga entender com clareza. Todas as que se ausentam, todas as células que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente provadas. Então, é por isso que agora, nesse momento, tem todo um estudo, todo um cuidado com essa célula. Temos a engenharia genética que vai estudando as questões do DNA e vai estudando essas questões do aproveitamento, as condições de armazenamento, tudo isso, né? A ciência progrediu. Por quê? Porque a tendência, olha só que interessante, daquilo que não é aproveitado é se diferenciar e ser perdido. Então, para que o material não se perca, são necessários cuidados. E aí, vamos nós pensar um pouquinho na nossa parte moral. Quando a gente não tem cuidado com o objeto, quando a gente não tem cuidado com o livro, quando a gente não tem cuidado com o alimento, vendo o braço de validade, tudo isso, o que acontece? Nós perdemos. A coisa se deteriora, se decompõe, não é? Estraga. Fica sem condições de ser utilizada. Quando nós mal aproveitamos o tempo, o que acontece? O tempo também fica sem condições, porque vai ser impossível eu trazer aquilo que eu perdi para cá, porque eu não cuidei. Quando eu não cuido do meu pensamento, do meu campo mental, não me oferecendo oportunidades de renovação, de crescimento, de um entendimento mais adequado da minha própria vida, o que acontece? Eu vou deteriorando a minha alegria de viver. Eu vou desviando o foco dos meus interesses. Eu vou fugindo do objetivo primordial da minha vida, da minha reencarnação. São esses cuidados, meus amigos, são a esses cuidados que a doutrina espírita vem nos convocar. Porque as ideias materialistas aceitas por nós, porque a ideia sozinha não faz nada. Somos nós abraçando essas ideias materialistas, a gente acaba se transtornando e muitas vezes invertendo, modificando o nosso próprio processo para o projeto encarnatório. E aí, como se voltasse a condição de ameba, não é que o espírito retrograde, não, mas a gente vai ter que iniciar ou reiniciar dentro daquela tarefa que não foi observada, que não foi objeto da nossa atenção, do nosso foco, porque a gente não viu onde estavam os nossos interesses. Então, esse cuidado com a vida mental é de fundamental importância para que tenhamos esse momento de saúde, de equilíbrio, para que o organismo que foi preparado para a gente dar conta da tarefa que a nossa possa funcionar com tranquilidade, com adequação. E a André Luiz continua a nos falar, isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço sobre as ordens da inteligência, comunicando-se uma com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão e procedem no soro quais amebas de liberdade para satisfazer os próprios impulsos. e aí no subítem, que ele chama de fenômenos explicados, ele fala assim, dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes de vez que as células orientadas em determinados sentidos, quando enxertadas sob tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultante das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. e a gente vê exemplos, já vê até gravuras de determinados enxertos, determinados experimentos, e aí no rato surge uma orelha, uma orelha humana, tudo isso, que nele é uma aberração, mas a organização daquele tecido e a engenharia genética faz isso lindamente, vai mostrando essa possibilidade. E é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante de saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente super concentrada pode arremessar fluido de impulsão sobre vidas inferiores, como seja a das plantas, imprimindo o desenvolvimento anormal a explicar os fenômenos da materialização mediúnica. e a gente chegou a observar um fato de magnetismo ocorrido no núcleo espírita Pedro e Paulo através do irmão Walter Faria. Naquele domingo de manhã, ele colocou dez sementes de cajus em dez vazinhos. E aí, ele passava e olhava, olha o magnético através do olhar, e passou algumas vezes. E às cinco horas da tarde, aliás, às seis horas da tarde, tínhamos seis mudinhas de caju. Olha só, que é uma semente de germinação que não é fácil, mas ali é o quê? A mente super concentrada arremessando fluido sobre as vidas inferiores, vegetal, e produzindo esse efeito, como existem também aqueles olhados secas, pimenteiras, que a criatura chega, olha a planta tão bonita, e daqui a pouco a planta murcha. Neste caso, sob condições decepcionais e com o auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma, ou plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, elastecem-se e se renovam de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência e por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Me peço a mensagem recebida em Uberaba em 29 de janeiro de 58 através do médium Valdo Vieira esse capítulo. E aí eu contando a história do irmão Walter que entre o receituário ele saía e ali na varanda olhava e voltava para o receituário quer dizer a mente super concentrada na tarefa mediúnica fez florescer ao final do dia cinco mudinhas de caju resta-nos a pergunta com o nosso magnetismo e com a força da nossa vontade o que é que nós estamos fazendo florescer no nosso caminho? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz e aí se inscrever e aí Tchau, tchau.